Dá atenção, foi dada a partida, Falsch e Tag, Efetivo Bull vão se chocando. Toma a ponta, Neto B, atacado pelo Faça Melhor, Faça Melhor tomou a ponta e lá por fora, Ouro Preto, ficou mal lá por dentro, o Efetivo Bull favorito sobrou para 4º e 5º. Tomou a ponta, o Faça Melhor em 2º, Ouro Preto, em 3º atua já o Efetivo Bull, contorna a curva de chegada e entram pela reda final, Ouro Preto entrou dominando e tem cabeça de vantagem lá por dentro, Faça Melhor em 2º, Efetivo Bull, 4º e 3º em 4º, Neto B, em 5º aqui por fora, Frivolos com Luigi Bros procurando uma passagem, a 300 do vencedor, Faça Melhor, o Preto reca por fora, Efetivo Bull vai avançando, Efetivo Bull avança por fora, já vai dominando e livrando cabeça de vantagem lá por dentro, o Preto lá por dentro, Faça Melhor, Luton pela 2ª, Efetivo Bull na ponta, meio corpo, um corpo, um de luz, vantagem, Faça Melhor em 2º, Cá por fora vai avançando Luigi Bros com Frivolos na luta pela 3ª, Cruza uma faixa, Efetivo Bull, Faça Melhor, Ouro Preto, Luigi Bros, Frivolos, Follish Tiger, Leroy Brilliant e os demais, vamos aguardar o placar.